Cara, você tava lá no Corinthians ainda, eu acho que tava, hein? Quando acharam as escutas lá na sala do presidente? Tava, foi logo no comecinho. Cara, o que foi isso, bicho? Cara, literalmente isso que você falou. Inclusive, lá na base, no CT da base, encontraram as escutas, porque não foi só lá na sala da presidência. Foi na base. E lá na base o negócio foi mais sério, porque tinha... Eles encontraram os aparelhos. Gravadores, microfones, um negócio do tamanho de videocassete, assim, na época do videocassete, entendeu? Enfim, foi muito sério, cara. Foi muito sério. E na sala, no quinto andar, ali, sinais de... Entendeu? Então, por exemplo, aquele negocinho que fica no alto com a câmera, você abre ali só os fios passados, não tinha nada ali. Entendeu? Embaixo da mesa da secretária, um fio de áudio passado. Pra quê? Entendeu? Ali do quinto andar, né? Logo do início ali. Isso. Então, sim. A gente estava lá. Quando descobriram isso? Cara, quando você entra assim, eu já estava no protocolo fazer a varredura. Ah, tá. Então, você... Eles já entraram com uma empresa contratada exatamente pra fazer isso. É! Quando eu falei pra vocês que a campanha foi pesada, foi trash, o negócio é complicado, cara. E aquela... Bom, ali, provavelmente, óbvio que você já estava e, assim, pô, foi motivo de chacota aquele debate entre o André e o Augusto, né? Na Gazeta. Ali foi, nossa, a gente... Se teve um momento que eu senti que eu falei, cara, qualquer lugar que a gente vai, a gente tá ferrado, porque aqui foi ridículo. Cara, você experiente, você daria, você iria debater com o André muito melhor do que o Augusto fez ali. Ficou evidente, assim, claro, teve arrogância, como você falou, da renovação, de trazer qualquer um. Porque o André, desculpa, é qualquer cara. Pegaram qualquer cara e botaram lá. O cara não consegue formular duas frases. É... E o Augusto também... Era um compromisso. Hã? Era um compromisso. Ah. O André já tinha sido prometido a ele, pelo menos em duas oportunidades, que ele seria... O candidato. O candidato. Então, assim, o André teve a gestão, a primeira gestão dele. Aí, na sequência, eles foram fazendo uma escala, né? Mário Gobbi, Roberto de Andrade. E nessa, em algum momento ali, eu não sei, não tenho os detalhes, foi prometido ao André, ó, agora é você. Ah, aconteceu alguma coisa, não pode. Agora vai você. Aconteceu alguma coisa, não pode. Chegou uma hora que não tinha mais o que falar pro cara, entendeu? Tá bom, vai. Agora você já não tem. Mas é isso. Vai lá. E ajudou o Augusto no final das contas, né? Mas como é que foi pra você, cara? Porque, aliás, você chega no Augusto e fala, Augusto, esse aqui é o caminho, vai por aqui. Como que é um papo depois de um debate tão ridículo quanto foi aquele? De ajustes, cara. Porque, assim, o que foi ruim, foi. Mas o que me incomodou um pouquinho nos dias seguintes. Você quer falar que o Augusto foi mal? Tudo bem. Poderia ter falado isso, falado aquilo? Tudo bem. Eu só ficava incomodado quando falava assim, ah, foi tudo igual, foi tudo horroroso. Os dois foram tão ruins quanto. E isso é importante mudar, realmente, né? Peraí. Peraí. O outro esqueceu de um título mundial do Corinthians. Deu um título da Sul-Americana que o Corinthians 5. O que a gente não tem? Então, peraí. Ele tirou um e colocou um. Você pode falar que o candidato de oposição não foi bem. Mas falar que ele foi tão mal quanto? Não. Ali foram coisas... São prateleiras diferentes. Se você coloca um na ruim, você tem que colocar o outro na péssima. Se você colocar esse aqui na péssima, o outro, sei lá onde você vai colocar. Mas não dá pra ser na mesma prateleira, embora os dois tenham sido ruins. Mas, cara, depois é ajuste. É sentar, analisar. Tá vendo? Isso aqui, assim, 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 assado. Melhor não ir por aí. Agora, a forma de se expressar, que é uma coisa que muita gente criticava o Augusto e critica o Augusto. Cara, isso é difícil tirar. Porque isso é a essência da pessoa. Né? Então, por exemplo, errar os plurais. Cara, precisa de um trabalho muito árduo, muito em cima, que nem todo mundo tem a disposição de fazer. Entendeu? E quando você assume um Corinthians, você não vai ter tempo pra fazer isso. Então, o que você precisa fazer é o seguinte, é trabalhar a imagem do cara. Ele vai falar errado? Vai falar errado. Só que, assim, ele não pode ser visto como um cara simplesmente limitado intelectualmente ou despreparado apenas. Mas é um cara humilde. Você não vai mentir pro público, mas você vai tentar amenizar o impacto que aquelas características dele vão ter nesse público. Então, o despreparado passa a ser humilde. E naquele momento da campanha, ele era um cara humilde mesmo. Ele ouvia bastante. Enfim, era diferente. Era que depois você, obviamente, disse aí que foi mudando essa relação. E aí, cara, é... Bom, você falou pra gente aqui que houve, né? Aliás, ele foi avisado sobre esse intermediário aí. E aí, eu queria te perguntar, que você ia falando, né? Que até acho que eu te interrompi. É... Que eu te perguntei quando foi que você notou que o barco ali tava difícil e tal. E você falou que foi justamente nesse ponto. Quando foi que o Augusto te chamou ou foi você que chegou pro Augusto pra interromper esse trabalho? Quando foi que você chegou nele ou ele chegou a você e falou, olha, não vai dar pra continuar? E como foi essa conversa? Depois desse ruído que começou com o Rubão, eu e outras pessoas, quando íamos à sala da presidência, a gente começou a ouvir algumas coisas do Augusto, que no início eu entendi como alguém que tá irritado com o outro cara e tal, não sei o quê. Mas depois começou a passar um pouquinho do limite, caiu um pouquinho na difamação. Então, de falar mal do Rubão, de detonar o Rubão. Tá. Né? E como eu fui trazido pra campanha pelo Rubão, porque conheci o Rubão lá... Entendi. De 20 anos atrás, eu acho que o Augusto entendia que eu poderia ser o cara que levasse alguns recados dele para o Rubão. Entendi. E eu, lógico, na hora eu percebi isso, né? Mas deixei rolar, cara. E o que eu fazia? Eu filtrava. Os recados que eu achava pertinentes, eu levava. Outros que era só pra provocar, pra fazer uma difamação e tal, eu absorvia. Eu blindava. Entendeu? E ficou evidente que o Augusto foi se irritando com o fato de talvez eu não me comportar do jeito que ele gostaria. Uhum. Levando esses recados ou me distanciando, me aproximando mais dele. Entendeu? E também o fato dele querer atingir o Rubão. Uhum. O negócio foi escalando de um jeito que, cara, eu não tenho a menor dúvida que no momento em que ele fala, ele pede pro Marcelinho pra me comunicar da minha saída, ele tava de fato tentando atingir o Rubão. Ah, eu vou tirar os caras que você trouxe. Entendi. E foram caindo um por um. Uhum. Começou comigo, mas o Ium quem trouxe? Rubão. O Rosala, quem negociou a chegada? Rubão. O Thiago do Cifute, o Thiago do Cifute, que é um cara bacana pra caramba, que foi muito maltratado lá dentro, foi difamado também, entendeu? Que é um cara muito legal. Mesma coisa. Entendeu? Mas eles caíram ou pediram pra sair? Não. Eles foram sendo isolados, Carlos. Entendi. Só pra você ter uma ideia, assim, quantas vezes o Augusto me chamou pra reclamar de algo que eu tinha feito? Zero. Nenhuma reclamação. Só que aí, quando eu saí, ele aproveitou algumas oportunidades que ele teve pra dar umas cutucadas bobas, assim, que eu realmente não entendi. Porque quando você... Em você, né? É. Quando você interrompe uma relação dessa no mercado corporativo, cara, valeu. Entendeu? Você toca a sua vida daí, eu vou tocar a minha vida daqui. Eu não falo mal da empresa pra qual eu trabalhei, você não fala de mim, bola que segue. Agora, cara, uma entrevistinha aqui, uma entrevistinha ali, até na coletiva. Naquela coletiva, enfim. Recadinhos, cutucadas, uma coisa boba. Assim, entendeu? Então, assim, 20 dias antes de eu sair, o Augusto parou de falar comigo. E aí, ele, pra algumas pessoas, diz assim, ah, ele não performou bem, foi falha técnica, porque ele não fez alguns posicionamentos que deviam ser feitos. Como que eu vou fazer posicionamento se o presidente não fala comigo? Parou de responder mensagens, tudo, tudo. 20 dias antes. E aí, ele usa esse próprio cenário criado por ele pra justificar a minha saída. Entendeu? Então, assim, aí eu falei, cara, eu tava quietinho ali. Isso não teve nada a ver, porque é uma percepção que algumas pessoas têm. Esse desligamento não teve, se é que foi, não teve nada a ver com a situação lá do contrato da Vaidebatch e todo aquele rolo que deu com aquela nota. Começou ali. Tá bom. Ele sabia que eu sabia do problema. Entendeu? E ele começou a atacar o Rubão nos bastidores por causa disso. Aquela reação que eu falei pra vocês no início, que foi, que em vez de ser, opa, vamos ver o que tá acontecendo, vamos tomar providência. Não, foi de irritação. Tá. Entendeu? E aquilo foi escalando. E escalou, né? Tanto que a diretoria, a primeira diretoria, praticamente toda saiu. Então, você saiu de lá e teve alguma conversa com ele? Nenhuma. Foi isso aí e valeu? Nenhuma. Entendi. Nem falei com ele no dia da saída. Ele pediu pra que eu fosse, que fosse comunicado a mim por um terceiro. Foi o Marcelo Mariano. Só pra eu passar pra ele, eu queria te perguntar isso, porque o tempo que você esteve lá, o Augusto, ele tem uma mania, cara. Que é mais uma vez, eu já falei aqui. Todo mundo sabe que a oposição, que Andrés, do Ilho e toda a galera lá, tá querendo, vai, obviamente, vão fazer o papel deles. Querem derrubar ele. Só que eu acho que nos últimos meses ele tem intensificado esse negócio de nós contra eles, que às vezes ele tenta empurrar os problemas dele, que ele criou, pra essa parada de estar sendo atacado. Então, uma coisa que ele traz muito, isso é um grande defeito dele, que isso é legal você usar no início, as pessoas compram a ideia. Só que, depois da, sei lá, da sexta vez que você usa essa desculpa pra contornar um problema que você criou, aí já fica foda. Como que era? Você teve essa conversa com ele também? Ou não? Você reparou isso nele? Porque é uma coisa que ele usa direto. Por exemplo, a primeira vez que ele falou, ó, querem me derrubar, é muita gente, é todo mundo, tem gente dentro dele. Fala, oi, tem gente dentro do Corinthians contra mim. É toda hora isso. Então, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, porra, quem que tá aí dentro? A sexta vez eu vou falar, aí você já tá de brincadeira, Augusto, como é que é? Você rolou isso lá? Cross, analisa comigo. Quais são os três gargalos principais de crise do Corinthians hoje, do ponto de vista administrativo? Financeiro? A questão mal explicada do intermediário, que virou caso de polícia. A presença de um diretor ali que foi apontado como a causa da saída de muitos outros, que é o Marcelo Mariano. Que ele defendeu bastante, esse Mariano. Ainda defende. E quarenta e tantas contratações pra base. Esses são os três gargalos, os três grandes problemas que o Corinthians tem hoje. Explicar isso. Qual deles ou quais deles tem a ver com a oposição? Pois é. Nada. Nenhum. É claro que a oposição vai ficar enchendo o saco, vai fazer um monte de coisa. Vai! E se você fosse a oposição, você faria também. Entendeu? Então, existe a oposição? Existe. Só que assim, cara. Hoje, os principais problemas da administração do Corinthians tem nada a ver com a atuação da oposição. Além do que, quando a gente fala em oposição no Corinthians, a gente fala do renovação e transparência. André Sanches. A sensação que dá é a seguinte, se o Augusto sair, se acontecer algum problema com essa gestão, a renovação e transparência volta com força total. Não volta. Não agora. Ah, morreu a renovação e transparência? Não. Eles estão ali. Eles vão se organizar. Só que eles sangraram demais nos últimos meses, nas últimas eleições. Eles perderam por uma margem muito grande a eleição para presidente. Em fevereiro, teve a eleição do Conselho. Eles perderam também. Então, a renovação e transparência saiu muito machucado. De novo. Não morreu. Está lá. Vai se organizar, vai se reerguer. Mas não para agora. A barca ainda está muito, muito detonada. Se o Augusto sair, é um vice. É alguma coisa assim. Não vai assumir os outros caras. Então, cara. É uma situação tão inusitada que ninguém sabe muito bem como que acontece. Aí você vê o estatuto. Tudo bem. O estatuto prevê alguns casos ali. Mas, pô, politicamente é difícil você... Se o Augusto sai, seja por um impeachment ou por uma renúncia, o que acontece? Quem que assume? Como que é o processo de escolha? Cara, é um grandissíssimo interrogação. Entendeu? Mas eu entendo, pelo menos na experiência que eu tive lá dentro, que nesse primeiro momento, falar assim, ah, se o Augusto sair, entra o renovação e transparência. Não. Você está jogando com medo com a torcida. Entendeu? Você está tentando fazer uma política ali de horror. Agora, precisa ficar de olho? Precisa. Porque lá na frente, daqui dois anos, na próxima eleição, eles vão se organizar.